Amados filhos, que as bênçãos do amor tragam paz aos vossos corpos, mentes e corações. Mergulhar nas águas do mundo novo requer, de cada um de vós, total purificação do passado vivenciado na consciência de vossos egos. O ego somente oferece uma visão limitada e deturpada da realidade a ser vivida por todos vós nesse planeta. Até este tempo enxergastes falta, limite, culpa, medo, desilusão. Vossos corpos se limitaram a alimentar o limite e, no limite, eles perderam o vigor, abrindo brechas para as doenças e para o envelhecimento, levando-vos ao ápice da decadência, onde perecer se tornou natural. Hoje, neste tempo, vossos egos perderam força, vossas almas começam a se fazer ouvir e vossas células já não mais se reproduzem com a consciência do limite. Sim, amados, o limite pode ser ultrapassado por cada um de vós, capacitando-vos a vivenciar tudo aquilo que vossas almas precisam, para que a morte deixe de ser uma constante em vossas vidas. Viver o ilimitado, a plenitude, na alegria que emerge quando a consciência, vos impulsiona a um novo patamar de compreensão, onde todas as barreiras se dissolvem, onde não existem limites para as conquistas que levam ao bem comum, onde a verdade se abre para ser reconhecida e vivenciada no mundo da ação. A verdade, isso ela vos revela o propósito de estar desencarnado em um mundo onde as polaridades existem, e precisam ser neutralizadas no equilíbrio, daqueles que reconhecem já o caminho da luz. A luz vos leva ao Pai, e o Pai vos oferece o viver pleno, sem restrições, sem medos ou culpas, sem dores e sofrimentos, sem limites de qualquer espécie. O Pai vos faz antever o mundo novo, aquele, onde a palavra igualdade é vivenciada, e o amor, é o polo central que atrai os iguais. Este é um momento de deixar para trás, as contradições geradas, em um mundo, onde tudo se resume, em ter. Buscai, pois transformar o ter, em ser, amados, concluindo a purificação de todos os falsos pensamentos, sentimentos e ações que alimentaram um mundo, onde a ilusão se sobrepõe à verdade, onde tudo é finito, onde a alegria é efêmera, e sempre se dissolve na tristeza, e na desesperança decorrente do fim dar daquilo, que parecia importante para vós. Resgatar a coragem é fundamental para concluir diz este período de vossa evolução, eis que o falso emerge das profundezas de vosso ser, e o castelo de areia que edificastes, ao longo das eras, desmorona rapidamente, exigindo de vós, muita fé, e determinação para não vos entregar, a inércia que paralisa, mas seguir em frente, agindo, mudando, transformando, buscando corrigir o passado, para não ser paralisado pelo presente, que exige ação, 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 ação. Agir, deve ser o vosso propósito diário, amados, agir sempre, buscando superar a paralisia, que decorre da descrença, na vossa filiação divina, sóis humanos, e sóis divinos, e é o casamento perfeito dessas duas virtudes, que pode vos levar a manifestar a divindade no mundo da ilusão. É hora, pois de deixar diz que vossas almas sejam as condutoras das vossas ações, para que o agir, venha sempre acompanhado das virtudes do divino, onde o amor, e o servir, estão sempre presentes na jornada de todos os filhos da luz. Bem amados, aproveitai, este momento único para seguir em frente, superando as barreiras que criastes, seguindo sempre a voz de vossos corações, mostrando aos vossos irmãos, que tudo é possível, para aqueles que haja em nome da luz. Bem amados, eu vos deixo agora derramando sobre todos vós, as minhas bênçãos, e envolvendo a todos no meu manto de proteção, porque eu sou Maria, vossa Mãe.